Dá tempo aqui? Recado do telespectador? Dá, 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 dá. Que são esses fenômenos aí, hein? Fala comigo, Nico. Aqui é o JP do Outnópolis, amigo do Tim, do Kleber. Tim Kleber e Clésio, rapaz. Põe o Clésio também aí. Estou sempre acompanhando o seu programa. Manda aquele abraço pra essa turminha aqui. Banda Morada, estamos juntos. Beijo no coração da turma, se estiveram aí em GV, né? Morada é o nome da banda. Próxima, um beijo pra ele aí, JP. Boa tarde, Nico. Sou o Wilson de Felisburgo. Sempre que posso, assisto você. Aí você fortalece a parceria. Me abandona não, hein? Amo ver seu programa, é muito divertido. E é sempre bom ficar por dentro das notícias da nossa região. Que Deus te abençoe. Wilson, estamos juntos. É, Wilson, você é 6,55. Você marcou a presença com o Saulo Bernardo também. Ele está com o meu editor aqui esses dias, né? Senão o homem fica bravo aí, escreve coisa difícil pra mim aqui. É, dá moral pra ele lá. Boa tarde, Nico. Sou o Rodrigo de Governador Valadares, bairro Santa Rita. Venho te pedir para parabenizar um amigo meu. Quem? 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 O Jonathan, da Baixa do Quiabo. Alô, Jonathan! Um abraço pra você. Se tiver churrasco aí na Baixa do Quiabo, avisa! Vai eu, Nike Lamone. Aqui você deixa, filho. Só ando com os caras fortes. Olá, Nico. Aqui é o David de Teflotone. Acabei de chegar da obra. Estou ligadinho no seu programa. Manda um balanço pra todos aqui no Jardim São Paulo. Vocês são nota mil. Vamos balançar. Balança Jardim São Paulo. Alô, David! Tamo junto, garoto! Boa tarde, Nico e demais trabalhadores do VG. É, chamou vocês de trabalhadores. Hã? Lembrei do Daniel de Souza. Tem uma música chamada Trabalhadores. Esse mesmo que fala na minha cabeça é um trabalhador, né? Exímio, né? É, boa tarde, Nico e demais trabalhadores. Boa tarde pra vocês aí, trabalhadores. Demais trabalhadores. Sou de Valadares, do bairro Veracruz. Quero desejar um feliz aniversário pra minha irmã. É, não tem assento ali. E se eu errar o nome, hein? Azubia, eu vou falar Azubia. Vou seguir a lógica. Sua irmã Azubia. É. Você são nota mil. É Raquel o nome dela. É. Na volta, depois do esporte, eu vou homenagear outra Raquel. Que é minha irmã. Prepara, Gabigol. Parabéns, no que eu voltar do intervalo depois do esporte lá.